Mano, tive uma ideia de doido aqui, vou tentar fazer isso, mas eu não sei se vai dar certo Bom rapaziada, antes de mais nada, pra você que não me conhece ainda, eu sou o Gui Nesse canal aqui eu falo um pouquinho mais sobre roupa e estilo relacionado ao mundo do skate, demorou? Porém hoje eu tive uma ideia da hora, não sei se vai funcionar Se esse vídeo aqui for para o ar, é porque deu certo, demorou? Mas é o seguinte, eu tenho duas calças ali que eu já não uso mais, tá ligado? Uma porque já está muito velha e outra porque não é o número mais que eu estou acostumado a usar Porém, uma tem um bolso que eu gosto e a outra tem um bolso que eu não gosto São duas calças cargos Aí eu pensei o que? Vou tirar o bolso de uma, pra colocar na outra Exatamente, tem uma máquina de costura pra fazer isso? Não tenho Mas eu vou tentar fazer isso costurando na mão Então vamos ver o que isso aí vai dar, demorou? Ó rapaziada, a primeira calça, como vocês estão ligados, eu acho que já de alguns vídeos anteriores É essa calça cargo aqui da Drama, tá ligado? Ela é de sarja Eu gosto bastante desse formato desse bolso aqui Que é o três faixas, tá ligado? Bolso mochila, ó Que ele tem esse volumezinho aqui do lado E a outra calça é essa cargo camuflada aqui, mano Inclusive ela já está bem desbotada E eu vou fazer isso aqui só pra poder andar de skate, tá ligado? Pra não ficar torrando roupa nova pra andar de skate E ela tem esse bolso quadradinho aqui, ó Esse cargo quadradinho do lado, não gosto muito dele Então o que eu pensei? Vou tirar esse bolso daqui E colocar aqui Vai dar certo? Não sei Mas eu vou tentar Se der certo Eu acho que vai ficar bem da hora Então vamos aí pro vídeo, vamos ver o que vai rolar nessa proeza aí Boys, we hit the jackpot this time E aí Tchau, 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 tchau 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 O bolso saiu É isso aqui que eu quero Bom rapaziada Descosturei os bolsos daquela outra calça lá Maluco, deu um trampo da porra Fazer isso aqui Os dois bolsos Eu fiz tudo com essa tesourinha aqui Fiz tudo com essa tesourinha aqui Só com essa pontinha dela Aí agora eu vou pegar Esta calça, já descosturei os bolsos dela Também Vocês podem ver Ficou até a marcação Já ficou até a marcação, vai ficar mais fácil Para poder colocar esses bolsos Aqui Vamos ver o que vai dar agora E eu vou fazer tudo com Linha preta E agulhas Elas que vão me auxiliar a costurar Isso aqui Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê Isso aqui vai ser difícil de fazer Bom, mas é isso Vamos lá Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Bom, rapaziada Estou fazendo aqui, mano Já são oito e meia da noite Eu comecei isso aqui quatro horas Então já foram quatro horas e meia E eu fiz um bolso por enquanto Tá ligado? Mas é o seguinte, mano Está ficando muito da hora Acho que esse bolso preto aqui Combinou bastante na calça Porque, ó A costura ficou certinha Usei o bastidor aqui, mano O bastidor para costurar na mão Ele salva demais A sobreposição aqui do bolso mochila Desse lado ficou bem da hora Eu gostei bastante, tá ligado? E agora eu só vou Terminar de costurar Essa parte aqui de cima Que é essa parte aqui do bolso Aí eu vou fazer exatamente isso agora Depois eu parto para o bolso Desse outro lado da calça aqui Que por enquanto Eu só costurei um Mas é isso aí, mano Por enquanto Está sendo isso E a calça vai ficar bem da hora Demorou? Depois eu faço um videozão Para vocês terem noção De como é que ficou no corpo E vocês podem acompanhar Lá no meu Instagram Para quem não me segue ainda Deixa aí embaixo Assiste lá Tem bastante conteúdo da hora Certo? Então é isso Bora continuar esse trampo aí Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreve no canal também, ativa o sininho de notificação para você receber notificação todas as vezes que eu postar algum vídeo aqui, demorou? É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!